Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, Rotina do Trader mais técnico aqui. Eu vou mostrar o real sentido aqui de uma estratégia de day trade e explicar algumas coisas aqui para vocês. Geralmente a gente mostra operações mais alavancadas ou mais operações. Isso aqui é uma estratégia básica que tem no day trade de gerenciamento de risco. E para vocês entenderem na prática alguns detalhes operacionais dessa estratégia. Esse trade aqui é um único trade no dia. Quem não é inscrito no canal pessoal, inscreva-se no canal. Você que é iniciante, entra no Instagram, arroba SheikTraderPro. Deixa um comentário aí no vídeo para ajudar o canal. E se inscreva no canal para assistir os principais vídeos. vídeos que vão ajudar vocês a entender melhor sobre bolso de valores, mercado financeiro, sobre price action, comportamento, tudo mais. Eu não uso indicadores, não gosto. Eu acho mais vantajoso usar as porcentagens e usar a movimentação do preço, ao meu favor. E também eu tenho material gratuito no grupo Telegram, está na descrição aí do vídeo. Então, se você quiser participar e pegar o material gratuito, entre lá, está na descrição do grupo. Aqui é o seguinte pessoal, o que aconteceu? Eu fiz um planejamento aqui, que chama planejamento de gerenciamento 2 para 1. O que seria isso? Eu botei um ponto de entrada na minha operação, um ponto de entrada. Avaliei aqui todo o contexto da operação, avaliei todo o contexto da operação, os stops, onde o preço poderia vir ou não. Então, eu avaliei um gerenciamento que chama gerenciamento 2 para 1. Isso aí você encontra nos livros de day trading, análise gráfica e tudo mais e tal. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o gerenciamento 2 para 1. Eu botei assim, eu vou entrar praticamente aqui onde o preço abriu aqui, eu vou entrar assim, mais ou menos no preço, na metade do preço ali, entre a máxima e mínima ali onde ele abriu, eu vou buscar 1 de lucro, tá? 1 de lucro, eu vou buscar 2 de prejuízo, tá? Esse valor do lucro, tá? Esse valor do lucro, eu calculo 2 de prejuízo, tá? 1 aqui, de prejuízo, 2 de prejuízo, tá? Aqui, eu coloco mais uns 20 pontinhos atrás, meu stop estaria aqui nos 113, 927, assim, nessa região. Então, esse aí trata-se do gerenciamento 2 para 1. Eu vou falar, explicar para vocês que, tipo, não é o que eu uso, tá? Mas eu sei que ajuda muito os iniciantes que estão fazendo o quê? É o chamado overtrading. O que é overtrading? Você clica demais, você opera demais e você não entende o que o mercado faz, né? E com isso, você acaba sendo uma vítima do sistema aqui, tá? Do mercado. Você acaba sendo um cara que só está jogando dinheiro fora, não está entendendo o risco que você está tomando em relação ao retorno e acaba que não tendo o lucro que você almeja aí no day trade, aí transformando o day trade num vilão para você. Que, na verdade, o day trade poderia ser uma fonte de uma renda a mais para você. Onde você poderia vir aqui, fazer as coisas com responsabilidade e entender algumas estratégias e começar a fazer o dinheiro que a gente faz todos os dias. Inclusive, se você não me conhece, eu tenho um canal no YouTube aqui há 5 anos, eu tenho outro canal que eu deixei no privado há 6 anos. Participei de blog de mercado financeiro desde 2009, tá? Então, eu estou há 12 anos no mercado e aí eu estou com esse canal aqui. Há 3 anos eu resolvi mostrar na prática como que é ter resultados consistentes e tudo mais, onde eu posto resultados replicáveis pelas pessoas, que eu sei que se você estudar o que eu passo, a minha visão, você consegue ter resultado. E aqui eu quero compartilhar com vocês iniciantes ou pessoas que ainda pegaram algum visto do mercado e tudo mais e não entendem o que está acontecendo, o simples fato de um gerenciamento ser eficiente. Aqui eu vou abordar também o seguinte, se a gente calcular aqui 1 para 1, se a gente calcular aqui e fosse analisar 1 para 1, aqui a gente teria um stop. A gente teria um stop. Aqui eu peguei basicamente 258 pontos, era 250 pontos, 250 pontos, R$1.000 com 20 contratos. Essa operação durou 8 horas e 47 minutos, comecei 9 horas e 1, finalizei o trade 5 horas e 50, quando ele bateu o alvo. Eu ainda aguardei, eu aguardei aqui, eu poderia ter batido esse alvo aqui, poderia bater esse alvo aqui, na expectativa, poderia ter resolvido esse trade, tem um detalhe aqui, poderia ter resolvido esse trade em apenas 21, uma hora de trade, em uma hora de trade, daria meu trade 2 para 1. Só que como eu sabia que eu ia gravar esse vídeo, com o intuito de mostrar para vocês, inclusive o meu alvo lá em cima e tudo mais, esse alvo eu passei no EAD, você que não faz parte do EAD, você que estava no EAD, você provavelmente acompanhou esse alvo ali, ele acabou de dar esse alvo aqui, que é o 115, 0, passei no EAD 0,97, 115, 0,97, ele cravou nosso alvo aqui hoje, só que cravou agora, no final do pregão, na hora que abriu praticamente, você teria que ficar o dia inteiro, para pegar esse trade, óbvio que você poderia fazer esse trade em uma hora, aceitando o risco, dele ter andado para trás aqui, praticamente aqui, ele andou a partir do momento que a gente deu a entrada aqui, ele andou, ele andou o máximo que ele andou negativo, foi 500 pontos, que é o 2 para 1, eu deixei a mais aqui, alguns pontos a mais, foram 66 pontos a mais do 2 para 1, que você tem que deixar um pouquinho, senão ele vem, a gente tira e daí fica ruim, só que até o momento que ele voltou a ficar negativo, ele levou 3 horas, e do momento que ele voltou a ficar negativo, abater meu alvo, para me finalizar o vídeo, deu 1 hora e 15, óbvio que se eu tivesse segurado essa operação aqui, tranquilamente, eu poderia fechar e encerrar o day trade, com 600 pontos, lá no, com 6 horas de mercado, 6 horas não, desde quando eu abri aqui, abri 9 e 1, então eu encerraria com 9 horas e 20 de mercado, a operação, como objetivo, era só mostrar esse 2 para 1 aqui, eu estava com essa ideia na cabeça, depois que eu deixei fluindo aqui e tudo mais, é mostrar assim, que o que acontece de errado, as pessoas, elas não entendem o que estão fazendo, elas clicam demais, isso acaba sendo ruim para você, você não tem uma estratégia definida, e você clica demais, isso aí interfere no seu rendimento a longo prazo, por quê? Porque vai causar perdas, vai causar, você não vai entender quanto você está arriscando, para poder ganhar aquele dinheiro, por exemplo, a cada um contrato aqui, a cada um contrato, eu estaria arriscando aqui, 100 reais, praticamente não deu 100 reais, deu, deu, 90 reais, vamos botar 90, 93 reais aqui, estaria, estaria arriscando 93 reais, para ganhar, para ganhar, para ganhar com o contrato, daria, eu ganharia 50 reais, 50 reais, eu ganharia, arriscaria 100 reais, foi o 2 para 1, mas é muito demorado, para ganhar 50 reais, aí eu volto e falo, detalhe que você está com muita pressa, você está com muita pressa de ganhar, você não consegue ir devagar, você não consegue fazer o lucrinho todo dia, às vezes com esses 50 reais todo dia, você faz mais dinheiro, que muita gente aí, que todo dia perde muito dinheiro, querendo usar o quê? Alavancagem, preço médio sem sentido nenhum, o que adianta você fazer volume financeiro, e você não ter lucro? Então, isso é uma reflexão, para as pessoas que estão entrando no mercado, e não estão entendendo o negócio, o que adianta você fazer muito volume financeiro, e não ter resultado financeiro líquido, lucro líquido, você está aqui para viver de trade, você está aqui para ganhar dinheiro, não adianta nada você entrar no mercado, não ter nenhum tipo de estratégia que te defenda, e você se alavanque demais, aqui no caso, para ganhar mil reais, eu risquei perder dois, ah, mas é muita coisa, então, é só diminuir a tua mão, você tem que fazer, ser coerente, no tipo de estratégia dessa, que é a estratégia de livros, estratégia, né, que você encontra em qualquer lugar aí, então assim, se você entender, que você começa a botar estratégias, e segui-las, você começa a obter resultados, mais interessantes, óbvio que quando você começa a se alavancar, você vai fazer a conta, a conta fica ruim, né, pô, vou perder 100 para ganhar 50, o negócio deveria ser até um pouco mais, né, para você arriscar, para ganhar um pouquinho, um pouquinho mais, só que o payoff de uma operação dessa é interessante, aqui se a gente deixasse o day trade durante o dia todo, a gente pegaria em vez do, do, só do, do alvo aqui, né, que eu deixei um pouco mais, zerei aqui na frente, em vez do, do, só de pegar aqui os cinco, por contrato, os mil reais, ou, do jeito que eu entrei aqui com 20 contratos, pegasse mil reais, eu pegaria aqui, praticamente, dois mil e quinhentos reais, dois mil e, e duzentos reais aí, então assim, é, olha lá, fechou, fechou o mercado aqui, ele fechou lá no nosso ponto, tá, então, é, é nítido que a gente comete bastante erro, bastante, falha operacional, olha aqui, ó, a operação começou nove, nove e um, finalizou as cinco, cinquenta, oito horas e quarenta e sete pregão, 20 contratos, para pegar, duzentos e cinquenta e oito pontos, duzentos e cinquenta pontos, pux na mão ali, né, deu o dano mil reais e, sem preço médio, sem nada, uma operação só no dia, cem por cento assertivo, então assim, é isso aí, tá, só para mostrar para vocês, inclusive, tem aqui o, aqui, foi só uma operação, tal, né, no relatório aqui, então assim, essa aqui é só para vocês entenderem que, às vezes, se você começar a adicionar estratégias no seu operacional, você começa a ter resultado no fim do mês, e isso aqui não se torna mais um jogo para você, se torna um negócio onde você vai saber quanto você vai perder, quanto você vai ganhar, por quê? Porque a maioria das pessoas vem para o day trade achando que é um joguinho, que ela vai apertando o botãozinho e vai que sai dinheiro, uma hora sai, uma hora ela perde todo o salário, tem gente perdendo salário, tem gente perdendo casa, carro, tem gente que joga um monte de dinheiro fora, tem gente que empresta dinheiro dos outros e perde dinheiro, então o que está acontecendo? você começa a se viciando, se viciando, se viciando, e você tem que fazer o quê? Voltar atrás, começar a rever o que você está errando, e começar a adicionar isso no seu operacional, se você começar a seguir um pouco de leitura básica de mercado, pode ser leitura gráfica, leitura de o que você quiser, e parar de se enganar, você vai começar a fazer esses trades, entender o seu risco, do day trade e tudo mais, começar a fazer o seu dia ficar mais interessante, óbvio que, se você está com a ideia de fazer o day trade, aqui a gente fez determinado, o dois para um, mas de repente você abre a operação aqui, e fala assim, não, eu vou tomar dois stops, você pode adicionar estratégias, você pode adicionar, não, eu vou tomar um stop curto, ah, mas eu vou pegar ele aqui só se ele romper, não sei o quê, tudo bem, você ia ganhar dinheiro do mesmo jeito, você ia tomar um stop curto, você entrou aqui, ia tomar um stop curto, ia pegar um rompimento, acabou, então assim, você começa a adicionar algumas estratégias, a coisa começa a fluir, só que você tem que ter o quê? Quando você sabe quanto você vai dar, quanto você vai perder, quanto você pode arriscar, a coisa fica mais interessante, a coisa começa a ficar mais fechal, assim, você não vai ver um financeiro grande, mas você vai ver um financeiro consistente, onde você do zero absoluto, começa a fazer dinheiro, todos os dias, todos os dias, se acostumar com isso aí, cara, esquece grupinho de trade, esquece essas coisas, pega um material, vai para um quarto, estuda, fecha ali, se fecha no negócio, não escuta a opinião de ninguém, é você com você, só tem viciado nisso aqui, a maioria das pessoas aqui estão viciadas, milhares de pessoas, milhares, porque tem 5 mil e não sei quantos e-mails para mim responder, vem com a mesma situação, é que meu marido sabe, mas é que ele precisa ajustar, não precisa nada, não sabe nada, se o cara não está ganhando dinheiro, se o cara não sabe, ah, porque falta alguma coisinha, não, falta muita coisa, vocês não estão, a maioria não está pronto para isso aqui, a maioria não entende o básico, quando você não entende o básico, você não consegue vir para o mercado ter resultado, você tem que entender o gerenciamento, isso aqui, que eu abordei hoje, foi só um gerenciamento, mesmo assim sai positivo, é pouco, é pouco, ganhei muito mais dinheiro, que muita gente, que fica o dia inteiro, girando, girando contrato, fazendo besteira no mercado, com um trade simples desse, eu fiz muito mais dinheiro, que muita gente, tá, então assim, se você quiser sair da estatística negativa, se você quiser melhorar, começa a botar estratégias, estratégias de gerenciamento, estratégias de operacional, começar a entender melhor os conceitos de mercado, aí a coisa vai fluir para vocês, tá bom, espero poder ter ajudado em relação a isso aí, entender esses dados, porque eu arrisquei, ah, mas eu não quero arriscar, então o que você está fazendo no mercado? Essa é a pergunta que você tem que fazer, o que eu estou fazendo no mercado? Estou aqui para dar dinheiro para os outros? Eu estou aqui para quê? Estou aqui para ganhar dinheiro, ou estou aqui para fazer bonito? Ou estou aqui para tirar foto da boleta, e mostrar para os outros? Você quer fazer umas boletas igual eu faço, de 20 mil, 50 mil, 100 mil aí no dia? Você quer fazer isso, né? Então, faz igual eu faço, eu estudo todo dia, eu estudei, muito, todo dia, até entender o que eu queria fazer, e o que eu não queria fazer no mercado, tá? E o que eu não poderia aceitar, então eu comecei a fazer a coisa da maneira correta, e eu mantive uma disciplina dentro de estratégias, você não precisa ser o cara mais disciplinado do mundo, você não precisa ser o perfeccionista, eu não sou o perfeccionista, eu gosto do quê? Eu no mercado, eu tenho regras, e essas regras têm que ser seguidas, tá? Espero poder ter ajudado vocês, entender que se você parar de se empolgar com qualquer coisa que você vê por aí, de milagre e tudo mais, começar a seguir a coisa de uma forma mais simples, entender que se você fizer uma operação que seja mais bem feita, parar com essa loucura, você vai ter que fazer 60, 70 operações, 50 operações, meu, se você não entender nem isso aí, você vai tomar um ferro tão grande, que você vai se arrepender e você vai estar largando de um mercado que é excelente, um mercado que dá dinheiro pra muita gente do meu grupo, essa galera aí que tá, limpou loss, começa a ganhar todo dia, é pouquinho que eles ganham no começo? É pouco, eles ganham mil reais todo dia, 200, 500 reais todo dia no começo, uns 150, 50 no começo, eles vão subindo, gradativamente vão entendendo, vão subindo a conta, vão elevando a conta deles, a margem deles, e aí com isso eles conseguem, nesse tempo que eles estão levantando devagar, com disciplina, com regras, eles vão chegar num nível, que se eles não deixarem a disciplina tomar, a ganância tomar conta, eles quererem pular etapas e começar a ver, misturar um monte de coisa, eles começam a fazer o que? Evoluir, e certamente vão todo dia ficar naquele ganho, aquele ganho, e parar, fazer aquele ganho todo dia, independente que é rápido ou demorado, pra fazer o trade no dia, eles vão fazer aquele ganho, vão aceitar o ganho, aceitar a perda, ter as regras deles, de acordo com a estratégia que eles estão seguindo, seja por uma estratégia ou outra que eu tenho, eu tenho várias estratégias, vários treinamentos que eu passei pra muita gente, então você segue uma estratégia, segue a risca, segue o gerenciamento de risco, dentro de tudo isso aí, e vai pro seu ganho, tá? Espera aí que vocês tenham entendido, vocês são muito iniciantes, tem que entender que vocês tem que seguir regras, e tem que entender que esse negócio é muito legal, e tem os perigos e os riscos, e isso aqui é normal, se você quiser inventar a coisa perfeita, a coisa linda, você é iniciante, você não precisa pagar curso, cara, se você quiser uma coisa linda, perfeita, você vai acreditar, um monte de coisa que não vai dar certo, então eu tô vendo muita gente chegando baleada no mercado, vocês vêm pro EAD, vocês caem dentro do EAD, ah, porque eu fiz curso de fulano, eu não quero nem saber que curso de quem vocês fizeram, a maioria aí não vale nada, então assim, se você quiser saber, aprender e fazer a coisa certa, pegue esses materiais gratuitos que a gente tem aqui, estuda certinho, direitinho aqui, entra no EAD, segue aquele gerenciamento que a gente tem ali, e começa a fazer, numa crescente de ganhos, esse vai ser o resultado que você vai ter, daqui um ano você é outra pessoa, é isso que você tem que fazer, tá bom? tamo junto, abraço, segue as rotinas do trader, e acompanha aí todos os dias, eu vou trazer umas noções aí pra vocês, eu vou fazer um masterclass também, quem quiser participar, só lá no Instagram, o nosso site, www.shaketraderpro.com.br, vamos pra cima, tamo junto, nossa turma é cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais consistente, um abraço pessoal, tamo junto, valeu! Tchau!